Pagão ajudava, fazia sinagogas para os judeus. Então, filho, eu já senti barreiras na prefeitura, senti barreiras em órgão público, mas ao mesmo tempo, os amigos que eu ajudei a eleger, ajudaram muito o meu ministério, ajudaram a minha pessoa, particularmente em coisas que eu precisava, de documentos e tudo mais. Então, nós temos que fazer isso. Eu estou dando idoneidade ao Fábio, que já mostrou que a árvore não fala da fruto. A árvore não fala da fruto. Quem fala muito e promete muito, não cumpre nada. É decepção, por isso que o povo está desacreditado. Procure a árvore que faz, que dá fruto sem falar, sem arrogância, sem salto alto. E o Fábio é um desses. Assinei carta de idoneidade para ele. Nos ajuda e ajuda o nosso ministério. Tem ajudado e vai ajudar muito mais. Falo do Edinho, meu amigo. Edinho, fomos criados na igreja presideriana, juntos. Velou dos meus pais, que amou meus pais que estão com o Senhor até a última hora. Puseram até nome aí no Damacês, nome da minha mãe e do meu pai, numa rua lá. Tanto que amavam meu pai e minha mãe. Meus pais foram, ficou eu. Edinho já nos ajudou e a igreja sabe disso. Me ajudou particularmente. Recheu com até diplomatas em Londres para tirar um moço que estava preso lá no aeroporto de Londres. Então, os homens que Deus arrumou para nos ajudar têm o nosso voto. E se você ama meu ministério, ama a igreja. E quer que nós tenhamos os nossos projetos andando. Nós temos uma emissora de rádio para chegar em nossas mãos. Legal, não é pirata não, legal. Temos um programa de televisão, vamos dobrar o horário que é para alcançar mais almas. E vamos construir o nosso lugar de reunião. Vamos construir, vamos construir, vamos largar e pagar aluguel caro. Mas Deus precisa usar homens que nós elegemos. Eu vou orar pelo Fábio. Vem cá Fábio, vou descer aqui. Primeiro Fábio, coração agradecido.